Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, olha só, hoje eu resolvi fazer uma caminhadinha aqui dos... Acho que eu vou fazer uns 200 metros. E aí tô aqui encostado na seca, porque tô com a bengala, né? Então tem que colocar a bengala aqui, segurar na seca pra poder fazer um vídeo pra vocês. Pessoal, olha só, aqui tá o brinquedo. Vem cá, brinquedo, vem! Vem! Ele tá olhando ali pros cachorros, tá vendo? Queremos brincar com os cachorros. Vem cá, brinquedo, vem! Opa, acabei assustando ele, tô feito por lá aqui. Olha só, pessoal. Olha que sol! Estão vendo? Tá? Olha só. Pessoal, quero também aqui agradecer a cada um de vocês, tá? No meu canal que participam dos meus vídeos. Peço desculpa aí por não estar colocando vídeo. Tô demorando a colocar vídeo realmente. Mas é porque sem a gente poder andar fica difícil, né? Mas sempre vou aparecer aqui pra dar um alô pra vocês e quero agradecer a vocês, a cada um. A cada um de vocês, agradecer de coração mesmo. Vocês que têm me apoiado bastante. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que vocês não imaginam o quanto vocês têm me ajudado. Eu acho que vocês não fazem nem menção do quanto vocês têm me ajudado. Eu tenho lido os comentários. As pessoas estão sempre me desejando uma boa recuperação. E isso é muito bom, gente. Olha, uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias é por vocês, viu? Vocês têm me ajudado mesmo bastante. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que tudo que vocês têm me desejado. Que Deus venha retribuir mais e mais a vocês, tá? Eu vou aqui agora mostrar o brinquedo, gente. Vocês estão vendo ali o brinquedo. Ali tem umas novilhas. Eu não sei se vocês repararam, mas eu fiz uma... Eu dividi o gado, porque essa época de seca, então você dá a ração, né? Aí se você deixar o gado pequeno junto com os grandes... Então alguns comem, gente, e outros não comem direito. Então o que eu fiz? Eu separei os piquetes. Eu coloquei cinco novilhas em cada piquete. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. São grandes, tem dois coxas. Elas se viram melhor, né? Mas as pequenas eu fico com dó, porque elas ficam só com vontade de comer. E as outras não deixam. As grandes não deixam elas comerem. Então eu fiz essa divisão de piquete, divisão de gado, né? Nos piquetes, justamente para eles se alimentarem igualmente, né? Cada um comer bem, né? Então, porque se um comer e outro não, um vai ficar mais fraco, né? Então foi isso que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês aqui, gente. O pessoal no meu ouvido tem perguntado bastante pela Nescau. Aquela novilha, fumaça, da barra bela grande. O pessoal conhece mesmo, né? O gado. Então, ela está aqui, gente. Eu vou mostrar ela para vocês aqui agora. É a Nescau. A Nescau está aqui. A Nescau não é de venda. Como eu já falei para vocês, ela é o nosso mascote aqui da chacra. Um dos nossos mascotes, né? Que todos aqui, a gente tem um carinho especial por eles. Então, dificilmente a gente vende as fêmeas, né? Os machos, geralmente a gente vende porque não tem como ficar aqui, né? Mas as fêmeas, a gente prefere... Eu prefiro deixar aqui na chacra. Olha só, pessoal. Aqui está a Nescau, ó. Está vendo? Ela está aqui bem pertinho de mim. Eu vou ver se eu consigo chegar um pouquinho para frente para não poder pegar nela. Vem cá, Nescau. Vem. Vem, nega. Vem cá, vem. Vem cá, neguinha. Vem cá, neguinha, meu pai. Vem cá. Ela estava com saudade do pai, tá? Olha só, gente. Aqui está ela. É o Nescau. Mas está bonitona, olha. Aqui eu tenho ela. Eu coloquei ela e mais quatro. Porque a Nescau, ela é grande. É uma bezerra já grande. E eu separei ela para cá também. Ela está muito nova para ficar junto com o boi. E aí ela vai enxertar muito nova e eu não gosto. Eu gosto que já enxerte já com a certa idade. Para a bichinha não sofrer quando parir. Então, eu coloquei ela aqui justamente por isso. para ela não ficar junto com o boi. Essas aqui são as novilhas mais novas que eu coloquei para cá. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, né? Vem cá, Nescau, vem. Ah, meu papai chegou aqui. Está querendo um carinho. Estava com saudade do papai, estava. Hoje que o papai resolveu vir aqui, olhar. Vê como é que está. Aqui não está aguentando. Mas estou aqui. Vem cá, vem. Vem cá, Nini. Olha, pensa numa bichinha manhosa. Gosta de um carinho. Vem cá, Niga. Vem. Estou meio deitado aqui, gente. A perna está começando a doer. Mas é assim mesmo. Mas graças a Deus eu já estou andando com a bengala, colocando o pé no chão. Não estou colocando o peso todo, mas um pouco do peso. Distribuindo aos poucos. E assim Deus vai abençoando ela. Está vendo o brinquedo. Ali é o Daniel. O Daniel está trazendo a ração para dar para eles. Está vendo? Está tudo muito seco, gente. Alguma pontinha verde, mas muito pouco. Agora até outubro, até lá para o dia 10, 15 de outubro, é seca, viu? Olha só, gente. Quem está aqui? Ela agora não quer mais sair daqui de perto, não. Eu vou sair aqui. Olha, pessoal. Mostrando aqui para vocês de um outro ângulo. Está vendo? Ali está o brinquedo. E ali está o Daniel colocando a ração já para elas. Olha o tanto que elas vão animadas. Então é por isso que eu prefiro colocar de pouquinho assim no piquete, que elas comem tudo. Não fica batendo uma na outra. Aí uma sai, a outra come, a outra come, a outra não come. Está vendo lá? Olha só, gente. Que dia lindo. Olha. Gente, isso aqui é um pé de cega machado. Vocês estão vendo tanto que ele está bonito? Dá só uma olhadinha. Para vocês verem. Ali tem um pé de caju logo ali na frente. Eu vou ver se eu consigo ir lá no pé de caju para mostrar para vocês. Não tem como, gente, eu caminhar e gravar para vocês. Mas eu vou desligar um pouquinho. Quando eu parar, eu vou ligar novamente. Gente, o pessoal tem me perguntado também bastante a respeito das plantas que eu plantei. É que deram na cerca, né? O zipe amarelo, o mogno africano. Pessoal, como aconteceu o acidente comigo e eu fiquei em Palmas uns dias. As plantas estavam todas bonitinhas, gente. Mas o gado veio aqui e comeu as folhas delas tudo. Agora elas estão brotando. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui agora. Mas porque aqui é muito ruim para subir. Mas elas estão começando a brotar agora novamente. E eu não sei se vocês perceberam. Com certeza perceberam. Eu mandei fazer um cercado, gente. Para proteger elas, né? O gado não comia as folhas. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Até lá no cantinho da cerca lá. Estão todas cercadas. Agora é só molhar. Já estão todas brotando novamente, graças a Deus. Estamos molhando aí todos os dias. E vai dar certo. Eu quero ver essas placas agora nesse inverno. Agora é o inverno que a gente fala é a época da chuva, gente. Começar a chover agora em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Elas vão estar bem grandes. Em nome de Jesus. Eu quero ver elas já bem grandes. Mas estão todas protegidas. Olha só, gente. Vocês estão vendo aí, beirando a cerca aí? Então, estão todos protegidos agora. Ainda falta pôr mais uma tábua nessa parte de cima. Está vendo? Ficou uma parte. Colocou uma, duas, três, quatro. Então, são cinco. Vai ficar mais uma. Porque o rapaz não terminou ainda. Vai ficar mais uma nessa parte de cima. E aí, agora estão todos protegidos. Está vendo? Desde o cantinho daqui até lá no final. Acho que são, se eu não me engano, são quinze árvores. Estão tudo plantadinho. Tudo arrumadinho agora. É só esperar elas brotarem novamente. Infelizmente, aconteceu isso, né? Não era para ter acontecido. Mas o gado comeu. Infelizmente, não era para ter comido. Mas está tudo bem. Eu sábio de todas as coisas, né? Vou mostrar aqui para vocês mais um pouco da paisagem. Está vendo? Olha só. Gente, o céu hoje está lindo. Tem muita coisa que eu queria mostrar para vocês. Mas sem poder andar é difícil, gente. Ali tem uns lugares ali no córrego que já está começando a secar. Eu queria mostrar para vocês, mas não tem como, né? Está vendo? E são várias coisas, né? Que tem para mostrar, mas no momento não posso ainda mostrar para vocês. Então, vou estar mostrando coisas aqui pertinho de casa para vocês. Eu havia colocado lá no centro, não sei se vocês estão vendo. Eu vou tentar puxar no zoom aqui um pouquinho para vocês verem. Só para ver se vocês conseguem enxergar lá em cima. É um pouco ruim, gente. Mas lá, não sei se vocês estão vendo aqui em frente essa caixa d'água azul. Entre aqueles dois paus lá, eu coloquei uma base. Uma base de cimento. Eu até fiz um vídeo. Não sei se vocês lembram. Que era para colocar uma outra caixa de 10 mil litros lá em cima. Para mim jogar água lá para o pasto. Lá onde eu estou falando para vocês que secou, né? Que já secou. Que não tem mais água. Então, não tem como pôr o gado para lá. E como eu sofri o acidente, não teve como eu colocar água lá. Nesse local, que era para ter colocado. Eu coloquei lá, acho que com uns 20 dias mais ou menos, aconteceu o acidente comigo. Então, eu ia colocar agora esse mês, né? Esse mês de julho. Eu ia colocar a caixa e puxar a água para lá. Então, não tem como colocar o gado para lá, gente. Porque não tem água. E sem água, não tem como o gado ficar para lá. E se eu deixar aberto, as cancelas ali tudo abertas, fica muito longe. Para eles virem tomar água aqui, é muito longe. É muito ruim para eles ficarem subindo. Então, eu prefiro deixar eles aqui e tratar na ração. Entendeu? Entendeu? Olha só. Vou mostrar de novo aqui para vocês a paisagem. Está vendo? E eu quero finalizar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês fiquem todos na paz de Cristo, tá? Vão lá, curtam, compartilham. Dê o seu joinha, tá? Dá uma força lá no canal, gente. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.